Então finalmente arrumou uma namorada, e não é qualquer uma, é a filha do melhor padeiro de Paris. Muito em breve, vamos degustar pães quentinhos e crocantes pra acompanhar os meus queijinhos. Agora a nossa vida vai melhorar muito. Para, Plague. Você sabe que eu gosto da Ladybug. E daí? Eu não vejo problema em ter duas panelas no mesmo fogão. Principalmente quando eu sei que na verdade é uma panela só. Tem razão, partir o coração dela com uma flor vai ser muito mais romântico. Traga prazeres, conta a minha docinho. Docinho? Quem é sua docinho? A Tiki, o Kwame da Ladybug. Ai, eu tô muito bem de fome. Como gênios da lâmpada? Se eu sou um gênio, cadê minha lâmpada? Isso é assédio psicológico? É, eu sempre achei esse sininho meio bobinho. Não, Plague. O que eu quero dizer é que todo mundo vai perceber que eu sou o Cat Noir verdadeiro. Relaxa, o povo é cego. Eu sou seu pior pesadelo.